Prestem atenção porque tem uma coisa muito relevante que mudou em Brasília. A relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça Sérgio Moro virou. O tom é outro. Moro está muito mais seguro e, principalmente, começou de vez a virar político. Os sinais dessa transformação começaram a aparecer muito recentemente. E olha, tem muita coisa em jogo. Nesse tabuleiro tem até a presidência da república. E Bolsonaro sabe disso muito bem. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o Ponto de Partida. Veja esses dois tweets, ambos do dia 29 de janeiro, quarta-feira. O do presidente Jair Bolsonaro repete um texto do general Augusto Heleno, nove horas da manhã. Jair Bolsonaro tornou-se o maior símbolo do combate à corrupção de que se tem notícia nos quinhentos e vinte anos da história do Brasil. Hiperbólico, né? E cá entre nós esse negócio de nunca antes na história, bem, a gente já ouviu. Mas tudo bem. O tweet do ministro Sérgio Moro é de sete horas da noite. Combater a corrupção não é um projeto pessoal ou de governo, é um projeto de país. Ninguém deveria achar que é só coincidência que Moro não lê os tweets do chefe. Mas guarda isso, a gente vai voltar a esses tweets. Olha, essa mudança é muito recente. Ao longo de 2019, nós vimos um Moro que assumiu o cargo entusiasmado e passou o resto do ano apanhando, se encolhendo. Quando começaram a aparecer indícios de corrupção no governo, as laranjas do ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio, a rachadinha de Flávio Bolsonaro, agora o secretário de comunicação Fábio Weingarten, que cobra serviços como pessoa jurídica das empresas que contrata como governo. Quando começaram a aparecer esses casos, Moro teve de se calar. Se a imprensa denuncia, a maneira como Bolsonaro reage é insistir. Corrupção denunciada pela imprensa no governo dos outros é escândalo. No governo dele é sempre intriga da oposição. Pois bem, Moro ainda tentou conversar com o presidente do Supremo José Antônio Dias Toffoli para que o COAF continuasse alertando polícia e procuradores sobre indícios de corrupção. Resultado? Levou uma bronca do chefe. Isso atrapalhava a vida do filho 01. Segundo Tormenta, o excelente livro da jornalista Thais Oyama, Bolsonaro chegou a querer demitir Moro. Mas foi só isso. O presidente se meteu na Polícia Federal atropelando Moro. O ministro parecia não ter qualquer autoridade, parecia não ter fibra, parecia não ter espinha. Aí vieram os vazamentos. As conversas do coordenador da Lava Jato, em Curitiba, Deltan Delagnol. Demonstraram que Moro ajudou os procuradores durante as operações. A esquerda vibrou. A imagem de Moro dentro de um grupo que incluiu liberais e conservadores caiu muito. 2019 foi um ano muito ruim para o ministro. Moro. Mas não vamos esquecer da pesquisa Datafolha, divulgada em nove de dezembro. Ela é muito importante para entender o que está acontecendo agora. Moro é considerado ótimo e bom por 53% dos brasileiros. Bolsonaro, ótimo e bom, só por 30%. Ele é, de longe, o ministro mais popular. A vaza jato pode ter afetado-se imagem perante uma parte da elite intelectual ao centro e à direita. Na população em geral, não parece ter tido impacto. Outro dado da pesquisa. A taxa de aprovação do governo no seu desempenho em relação ao combate à corrupção foi a que mais caiu desde agosto. Estava em 34% ou foi para 29%. Isso quer dizer o seguinte. Apesar do otimismo do general Augusto Heleno, Bolsonaro não é o maior símbolo de combate à corrupção. Não tem essa de nunca antes na história. Ao menos não na opinião dos brasileiros. Lembra dos tweets? O imaginário popular. Quem aparece como inimigo da corrupção não é o presidente. É o ex-juiz. A troca de tweets quer dizer isso. Moro está lembrando o chefe que não. Essa não está na conta dele. Há três semanas o ministro Sérgio Moro deu uma entrevista no Roda Viva. Bolsonaro pediu para que ele não fosse. Foi assim mesmo. Estava solto e seguro como nunca antes perante vários jornalistas que fizeram perguntas duras. Desviou. Tergivesou. Sorriu. Aí dobrou a aposta. Foi ao pânico. Terreno amigo. Deixou claro aquilo que sempre soubemos, mas nunca havia sido dito. O decano do supremo ministro Celso de Mello se aposenta este ano. Moro quer a vaga. O que estamos assistindo é isso. Uma negociação pública. E, pela primeira vez, Moro está peitando Bolsonaro. Por quê? Porque dentre os principais motivos que levaram Bolsonaro à presidência estão o antipetismo e o combate à corrupção. Tudo indica que, entre os eleitores que têm essas preocupações, Moro representa mais o conceito do que o presidente. É como se Moro estivesse dizendo me indica para o supremo logo, ou, se não, eu posso ser candidato à presidência. Aí. Já viu. Bolsonaro não tem temperamento de quem gosta de ser enfrentado. Aliás, muito pelo contrário. Só que ele é refém da imagem de Moro. Se demite o ministro, a percepção de que combate à corrupção era só engano a trouxa pode aumentar muito. Vejam, não estamos falando aqui se um é bom ou o outro é mau. Se as informações são corretas ou incorretas. Política é um jogo de imagem. Percepção popular é o que vale. E Moro está aprendendo a jogar xadrez. Em 2020, essa tem cara de que será a briga mais interessante de assistir no Planalto Central do país. Tchau. 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 Tchau.